Então, eu tô aqui agora, acabei de vir do supermercado, acabei de comprar um produto e vou cadastrar no site. Eu sempre acredito que eu vou ganhar, mesmo quando eu não ganho. É fácil ganhar? Não, não é. Mas se você não acreditar que pode ganhar, cadastrar o seu cupom no site, aí é que você não vai ganhar mesmo. Se cadastrando já tá difícil, imagina eu não cadastrando. E muitas vezes você compra um produto que é participante de uma promoção e não faz nem ideia. E onde que você fica sabendo? Aqui no canal Caçadores de Promoções. Bora lá? Não se esquece de dar um like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto! Promoção desafio brutal, sadia. Participar? Concorrer a prêmios toda semana. Os melhores vídeos ganham para os ingressos da NBA House, voucher tênis da NBA Store, voucher camisas da NBA Store. Tudo isso mais a chance de assistir o NBA All-Star Game, com tudo pago. Como participar? Você tem que comprar dois produtos oficiais da linha Sadia NBA. Posta um vídeo participando dos desafios Sadia nas redes. Marca Arroba Sadia Brasil e a hashtag Desafiou Brutal Sadia. Finaliza o seu cadastro no hot site da promoção. Os produtos participantes. Ó, tem coxinha das asas empanadas e apimentadas. Hot Pocket. Mac and Cheese. Mac and Cheese. Mac and Cheese também. Nouguets de frango. Pizza Calabresa. Pizza de frango com requeijão. Aqui ó, tem a lista de todos os produtos participantes que estão no site. Ó, então você pode checar um por um. Tem macarrão também ó. Macarrão carbonara. Macarrão com brócolis e bacon. É isso aí. Como faço para participar da promoção? Você adquire dois produtos participantes da linha NBA Sadia. E realiza pelo menos um dos desafios abaixo de inscritos. Postar um vídeo divertido, criativo no Instagram ou TikTok. De acordo com as regras das redes sociais. Marcando o perfil arroba sadia brasil e a hashtag desafiobrutalsadia. De acordo com o regulamento. O consumidor deve guardar o documento fiscal até a data do final da premiação. E apresentar no momento da entrega do prêmio. Aqui tem os desafios. Eu não vou entrar em detalhes em todos eles. Mesmo porque tem muita gente que não gosta de participar de promoção de vídeo. É aí que eu deixo a dica. Como muita gente não gosta de participar. Então você tem mais chances. Porque você eliminou todos aqueles que não gostam de fazer vídeos. Tem as etapas. Etapa 1, etapa 2. Pírito de participação. Do dia 16 de maio até o dia 4 de junho. Tem a atualização da SRE barra ME. Antiga CECAP. Os produtos participantes, eu já falei. Área de abrangência. É todo o território nacional. Quem pode participar da promoção? Maiores de 18 anos. Qual o limite de participação? O participante pode participar com um ou mais vídeos. Mas só pode ser premiado uma única vez. Ou seja, cada ganhador. Pessoa física terá direito a receber um dos prêmios semanais a ser selecionado para o grande final. E quais as regras de postagem do vídeo? Você tem que postar durante o período de participativo. Fazer um vídeo criativo. Postar o vídeo com a hashtag. Marcando na legenda do perfil arroba sadiabrasil. O perfil do participante deve estar público. E o vídeo não pode ser gravado em loja, em supermercado. Olha aí, atenção. Vamos fazer isso, tá? De repente, vocês querem puxar o saco da sadia e acabam sendo desclassificados. Por isso que eu falo que é importante ver as regras. E o vídeo não pode ser apagado. Os prêmios são. Aqui tem semana 1, semana 2, semana 3. Tá especificado aqui, ó. Os respectivos prêmios e os respectivos valores. Tem prêmio para os finalistas dos top 3. E o prêmio final. Que é um voucher de 30 mil reais para utilizar em viagem com direito a um acompanhante para os Estados Unidos. Para assistir o NBA All Star Game que acontece nos Estados Unidos no ano de 2024. Então é só o ano que vem. Dá tempo de se programar. Dá tempo de tirar o visto. Dá tempo de fazer tanta coisa. Só não tem a data ainda. A data ainda vai ser definida conforme o calendário da NBA. Para receber o prêmio final, os ganhadores e os acompanhantes deverão possuir passaportes e vistos válidos. Olha aí o detalhe. São muitas perguntas. Aqui no canal, como eu sempre digo, eu passo um apanhado geral da promoção. Aconselho vocês a lerem os regulamentos. Aqui, ó. Tudo explicadinho. E eu só posso desejar boa sorte para quem for participar. Tá bom? Então, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.